Significa primeiro, com as incubadoras, a retomada de um caminho que a gente se desviou de apoiar a base de uma pirâmide de desenvolvimento científico-tecnológico só que as incubadoras, o local onde nascem as empresas de base tecnológica onde a gente apoia o empreendedorismo tecnológico então a gente retoma esse caminho com muita força e dentro de uma ação coordenada de governo e se inclui agora, além das incubadoras tecnológicas, as incubadoras da indústria criativa então se cria a possibilidade de existirem incubadoras não apenas de base tecnológica mas incubadoras também de indústria criativa e se passa também a um apoio efetivo dessa indústria apoiando as empresas que têm nos games, na área de audiovisual, na área de design de produto e moda apoio substancial a essa realização Eu vejo essa oportunidade como uma forma de colocar em prática vários projetos que a nossa empresa pensa em fazer sempre quis fazer e não tem como fazer sozinha, digamos, direto, com contato com as indústrias, sabe? porque o nosso trabalho justamente é trazer pesquisa acadêmica aplicada a projeto em design e tentar aproximar cada vez mais a academia e todos os dados que são gerados nela para a indústria gaúcha então a gente vê se a gente está com uma oportunidade única para nós e não pode chegar em cima E aí E aí E aí O que é isso?